Daniel, tudo bom Daniel? Doutor, eu tenho alergia a muitos componentes químicos, poeira e principalmente ácaros. Percebi que minha alergia ataca muito por conta dele e fico com o peito chiando, falta de ar e catarro por conta da alergia. Tenho asma e isso é muito ruim. Queria saber como faço para eliminar os ácaros. Tem alguma coisa específica que nós alérgicos podemos fazer para melhorar a qualidade de respirar melhor e ficar longe dos ácaros? O mal de muitos alérgicos. Agradeço muito a sua pergunta, excelente, muito boa a sua pergunta. Nós temos uma playlist sobre controle de ambiente, tá Daniel? Então compartilha para ele a playlist sobre controle de ambiente, explicando direitinho o que você tem que fazer, a forração do colchão e travesseiro, com napa, envoltório completo, sem zíperes ou respiradores. A gente fala exaustivamente nisso. A questão da retirada de tapete, cortina, carpete, vredom, bicho de pelúcia, tudo isso é muito importante que seja feito, né? A retirada de produtos químicos dentro de casa, que de certa forma, esses produtos químicos acabam causando processo irritativo nos epitélios, no epitélio dermatológico, no epitélio das vias aéreas superiores e inferiores, levando então o processo inflamatório crônico e uma disfunção da barreira epitelial. Isso leva então à piora do quadro clínico asma alérgica, inclusive a asma alérgica, né? Podendo até evoluir para a chamada asma eosinofílica, que é um estágio maior da asma alérgica, né? Você quando tem, você começa com uma asma alérgica, e essa asma alérgica pode evoluir para uma asma alérgica com um componente eosinofílico muito preponderante, ou seja, com uma produção muito grande de eosinófilos. Então, que é uma célula que causa muito processo alérgico, muito processo inflamatório, que realmente causa muito problema no paciente. Então, nós temos essa playlist, eu não vou me estender muito, porque a gente já falou muito disso, muito. Então, o Daniel, nosso colaborador aqui, ele vai compartilhar a playlist com você, para que você assista todos os vídeos, e se por acaso permanecerem algumas dúvidas, por favor, não deixe de nos perguntar, porque às vezes a gente também não fala tudo, né? Às vezes a gente sempre esquece de falar alguma coisinha ou outra, e certamente a sua contribuição, após assistir nossos vídeos todos, vai ser muito boa para enriquecer mais ainda o nosso canal e também o YouTube e toda a comunidade científica, tá bom? Muito obrigado, Daniel, muito obrigado pela sua pergunta, excelente, muito obrigado.